O que fizemos é um botalho, passamos a vida gastar salário Mais o estranho, criamos o dinheiro de nós O que é o meu patinão é tudo o que tinha Quando o que ali é o meu fechado O mar de mim é mais que me demanda Os vados da braça, eles levam na placa Os vados da gizem, eu vamo dizer pra casa Os vados da gizem, eu vamo dizer pra casa Os vados da gizem, eu vamo dizer que nós já estamos Ooooooooooooooooooooooo É o meu peguente, vamo dizer para eu dizer para eu dizer para Não vamos destarte, vamos na caré Não vamos desportar nos tiros privados Não vamos desportar nos tiros, mas vamos dar pra ele se duende Hahahaha É assim, o nosso dia foi bem passado Não vale o tempo, foi chamar rápido Ex-a-meca, vai e caminhar Se o dia quiser, bater em que quer, aparecer Vou caçadeira Hahahaha Chega muito fora, esse ano vai demorar Não quero saber da merda da hora Não quero saber da merda da hora Se eu tenho franqueira, só quero a emendora Não quero ter moda, não me prepara Toma na punida, vem na punida Non quero ter moda, não me prepara Não é que eu for o meu pegui Não quero ter moda Não quero ter moda É isso que eu faço Não quero ter moda Não quero ter moda Não quero ter moda Não quero ter moda Né, na moto duvêcho condom Não é brincadeira e nem façam É um bespatro, vanda, vanda, vem a filmar Vamos nos reprimar, nós nos reprimar, nós nos reprimirmos Entrando de com Madafaka Aí eu te passando na vida, e no bol Hoje eu sou que já quer é estar ao bol Hoje eu sou do nosso maior pará, se nós comando em um negócio Hoje eu sou do nosso Agora sou fã da socorro da morte Hoje eu sou do nosso corpo da morte Não tem medo, não tem medo, não tem medo, né? Não tem medo, mas não tem medo por isso também. É luna, liga�, um bocadinho pra as nossas boas, não tem medo na tigora, tem medo em continuar, não tem medo em estar nadero há um monte de escorta. É o que é meu filho? Quem diria? Quem diria? Meu mundo estaria... Afazerar o balcão de matemão da folgueira. Abençoado na minha boda de cima Filho da Maria A doção de uma idéia A doção de uma ilustria Mata a fraca Tava espera Dama esfera! Dama esfera! Dama esfera! Dama esfera!